É, ha, ha, ha He, 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 he Vida louca Junto à Casa de Angra Há toros com fartura Para um fim de semana De alegria e aventura Ao Império da Vila E o Velho Chaparim Na Quinta do Oletouro Tens tudo para ser feliz Na Quinta do Oletouro Para pobre e milionário As tradições da terceira Da província do Ontário Na Quinta do Oletouro 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 Eu não me guiso Na Quinta do Oletouro A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Foi tão bom recordares nosso lindo jardim quando tu lá chegares Manda beijos por mim A palavra despedida É um adeus que por ti chora É palavra decidida É dizer adeus à vida Quando chega a nossa hora É hora de sofrimento Por ver aqui tantas amizades É hora de um lamento Que não vi há tanto tempo Para matar as saudades Saudades de um visitante Que veio visitar vocês Adeus povo gigante Adeus povo português E assim a dança fina Com teu calor te aquece Esta plateia linda A tua vida não se esquece Foi tão bom recordar Nosso lindo jardim Quando tu lá chegares Manda beijos por mim O meu adeus tem certeza Amigos não posso ficar Adeus gente portuguesa Também choro de tristeza Por ver vocês a chorar É um adeus que assim sai Da minha voz e deixa mensagem Esta lágrima que cai No meu lenço também vai Dentro da minha bagagem E antes de me despedir Este pedido eu faço Outra vez quero sentir O calor Vida louca